Ouviram do Ipiranga as margens flácidas De um povo herói que o bravo retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria desse instante Seu penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ao pátria amado e do lado da terra sobe, salve Traz-lhe um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, empávio do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és pro Brasil, ó pátria amada Dos filhos, grátis e solas, mãe gentil Pátria amada, Brasil Música Música Deitado eternamente em vez de esplêndido Ao som do mar e a luz do céu profundo Fulcuras, ó Brasil, florão da América Iluminada o som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus visões, lindos campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ao pátria amada e por lá cada salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lá baroque e os ventas estrelado E diga o verde louro dessa flâmula Mas no futuro e glória no passado Mas segues a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora a própria morte Terra adorada Em frontas mil, és tu, Brasil, ó pátria amada Nos filhos desse sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil Terra adorada E tramite amada, Brasil, ó Rigat spune Tiago eu falo 10 século no dom Pátria amada, Brasil, ó Brasil, ó Brasil, ó Brasil اش, ó Brasil, ó Brasil Character adorada Áressas, ó Brasil, ó Brasil, ó Brasil e o Russo Mine teme quem, ó Brasil, ó Brasil Mas no ano Somos았어요 Bestes áhanded